Esse é o Ocapso e nós vamos falar da proposta do governo Lula de aumentar a isenção tributária a igrejas. Como será que eles farão isso? Porque em tese a igreja já é isenta de imposto. Vamos entender esse movimento aqui. Essa notícia foi sugerida por Criatividade Zero, a Narcossocialista e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Antes de mais nada, deixa eu deixar claro que eu sou plenamente favorável a isso. Eu acho que tem que ter isenção tributária mesmo. Eu acho que, na verdade, o nosso corpo é um templo. Então, nós deveríamos ser isentos de imposto tal como as igrejas. Eu acho só errado esse entendimento que igreja é um negócio grande e coisa e tal. Não. Cada pessoa é uma igreja, no final das contas. Essa isenção tributária para igrejas deveria se aplicar a todas as pessoas. Então, eu sou a favor, sim, de isenção tributária para qualquer pessoa. Mesmo que eu não possa usufruir dessa isenção tributária, quanto mais isenção tributária tiver, é melhor. Quanto menos dinheiro estiver entrando na mão da quadrilha, da gangue, da máfia, do Estado, melhor para todos os indivíduos, no final das contas. Então, olha só. O que aconteceu aqui? Parece que o Lula encomendou uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, para ampliar a isenção tributária para igrejas. Ou seja, as igrejas aqui no Brasil já são isentas de impostos, no final das contas. E está lá na Constituição aqui, artigo 150, que é o artigo das isenções tributárias. Então, ele fala aqui, sem prejuízo de outras garantias asseguradas, é vedado a União, os Estados, o Distrito Federal e Municípios. Então, item 3, cobrar impostos, alíquota... não, está aqui. Item 6, instituir impostos sobre, letra B, templos de qualquer culto. Então, qualquer igreja, qualquer templo, ele é isento de imposto, no final das contas. Só que existe, sim, uma zona cinza, que em tese já não deveria pagar nenhum imposto. Então, como é que você vai ampliar isso? Não faz sentido ampliar isso daí. Mas o que acontece nesse caso? O que acontece aqui é que a Receita Federal, sempre querendo arrecadar mais, entra em briga com as igrejas, então entra com algumas coisas do tipo Ah, a igreja tem direito a não pagar ICMS quando ela compra alguma coisa? Porque se ela está comprando alguma coisa, e ela é uma igreja, não pode ter imposto sobre isso. Então, por que teria essa possibilidade? Por que ela teria que pagar imposto? No final, hoje em dia, o que é reconhecido é justamente imposto sobre o IPTU, o Imposto de Renda e também a COFINS e o ITC-MD. Enfim, tem alguns impostos que o pessoal reconhece que a igreja não tem que pagar, mas tem outros que eles acham que tem que pagar. Isso é um problema, porque o que está escrito na Constituição é que não tem que pagar nenhum. Não tem imposto para a igreja, não deve ter nenhum. Enfim, mas como sempre acaba discutindo, o governo sempre quer arrecadar mais, sempre inventa uma desculpa para cobrar imposto e coisa e tal. Então, talvez seja nesse sentido que ele tem encomendado essa questão, fazer uma alteração na Constituição para deixar mais claro que não tem imposto para a igreja em nenhuma situação. Eu acho isso extremamente positivo, não vejo a hora de criar a minha igreja particular, em que eu sou o único fiel e também sou o Deus da minha igreja. Então, está tudo contido aqui e, lógico, como fala aqui claramente que é templos de qualquer culto, o meu próprio corpo é o meu templo, então eu não quero pagar mais imposto de nada, vou entrar com uma ação contra isso muito em breve. Então, o curioso é isso, é o que eu falo para vocês. O que o Lula está fazendo nesse movimento? Ele está fazendo esse movimento com a Elisiane Gama, que é uma senadora da esquerda, mas ela é ligada à igreja lá no Maranhão. Então, ele está querendo agradar as igrejas, porque hoje ele vê as igrejas como um obstáculo para o Lula. Então, essa ideia de cortar imposto seria para agradar as igrejas e tentar trazer as igrejas para a base do apoio dele. Só que, com isso, ele criou mais um fato que muita gente do lado dele lá, muito esquerdista, ficou chateado. Como assim? Cobrar menos da igreja? Não, não pode, já é um absurdo, isenção de igreja e coisa e tal. Enfim, ele está falando essas coisas aqui, aí depois negaram, depois a Casa Civil disse que não, que não tem nada disso, que não houve esse papo, que atualização às 7 horas do dia 3 de junho. O secretário de imprensa, José Crispiniano, entrou em contato afirmando que não há essa discussão, que o foco é na reforma tributária. Aí, quando o questionado sobre o fato da senadora ter dito a coluna que o pedido feito a ela por Lula, aí ele disse que pode ser que tenha isso na reforma tributária. Ô caralhos, porra. Então, sim, tem a discussão, está sendo discutido. Ah, não, não tem nenhuma conversa nesse sentido, vai ser tudo na reforma tributária. Tá, mas a reforma tributária está sendo discutida, né? Então, sim, tem conversa nesse sentido, né? E por que ele falou que não tinha conversa nesse sentido? Porque, é lógico, ele está recebendo muita crítica por conta do pessoal esquerdista que não gosta de igreja e que quer arrecadar mais dinheiro para o Estado por algum motivo que eu não consigo entender qual. Enfim, ou então aquele pessoal que acha assim, Ah, não, se fulano está arrecadando menos, então eu vou ter que pagar mais imposto. Não, meu filho, é o contrário. Quando o Estado arrecada menos, ele tem menos dinheiro para correr atrás de você, de cobrar o seu imposto. Então, é bom que outras pessoas não paguem imposto. Quanto mais gente sonega, melhor para as pessoas que pagam imposto. Por quê? Porque o Estado tem menos capacidade de correr atrás delas, usando violência para tirar os bens delas. Então, é menos pior no final das contas. Quanto mais gente sonegar, melhor para todo mundo. Eu agradeço todo dia ao pessoal que sonega imposto. Sonegar imposto é vida. Errado é quem paga imposto. E é mais errado ainda quem fala, não tem que taxar fulano, porque aí distribui a renda melhor, distribui os impostos. Melhor coisa nenhuma, tem que taxar ninguém. Toda isenção de imposto é boa. Vamos ver se vai passar esse tipo de coisa. Eu não sei se as igrejas vão mudar muito de opinião quanto ao Lula ou não, porque ele pode estar até baixando imposto sobre a igreja em si. Mas lembra, no final das contas, todo imposto é imposto sobre a sociedade. Então, quando corta imposto de alguém, a sociedade como um todo está pagando menos. Mas quando aumenta imposto em outros lados, como imposto de combustível, imposto sobre carro, imposto sobre o que quer que seja, toda a sociedade vai pagar mais caro por aquele imposto. Então, não tem jeito. Sempre piora. É sempre ruim imposto. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.